Rapaz, assuntos assais, olha os camaradas pulando junto com o cachorro, eles deram um tiro na capivara, a capivara caiu pra dentro do represado, não sei se é rio isso aí E eles estão treinando o cachorro lá, a capivara já tá meio baleada já, ó Quem vê esse vídeo pode achar ruim, ai mas que barbaridade, mas rapaz eu vou tentar explicar uma coisa bem ligeirinha pra vocês Nosso país é continental, você analisa só, um camarada que vive lá no Maranhão, lá no Pará, nos lugares bem do interior mesmo Rapaz, eles nunca deixou de caçar, nunca deixou de pescar, de plantar, então meu amigo não tem o que você falar de errado isso aí não Isso aí é coisa deles, não tem o que falar, né? Por isso que eu reajo a esses vídeos quase que sem preconceito nenhum, assim Eu nem fico dando recriminação não, porque é coisa da vida rapaz, não é que nem nós aqui Nós vai no mercado, compra carne, vai no... vai e compra aquela... ali eles tem que... poxa, tem mercado na cidade, nos lugares tem Mas fica mais facilitado, você tá na roça, você mata uma caça aí, não é verdade não Então a gente não pode ser hipócrita não rapaz, ó lá, tá treinando o cachorro lá Isso vai ficar um mestre na capivara rapaz É capaz desses camaradas serem até índio Não, índio acho que eles não é não É ribeirinha ali, ó, eu acho que esse vídeo é no Maranhão É no Pará ou no Maranhão ali, ó Tá bem parecido Maranhão Bacana rapaz, você vê com a canoa, tudo É coisa deles lá rapaz, coisa boa Eu mesmo eu queria viver 24 horas fazendo isso aí É bom rapaz, é um contato com a natureza Um contato com o... o verdadeiro âmago de um homem, né? Que é caçar, pescar, mexer É bom demais, pena que a gente não pode tá fazendo isso aí todo dia, né? Mas se pudesse fazia